Em breve, Motibus Tour by Gonçalves, para o Euro Truck Simulator 2. Em breve, Motibus Tour. Bom, estou saindo daqui da plataforma do terminal rodoviário da cidade de Gonçalves, vou me dirigir ao fundo da rodoviária para fazer o embarque dos passageiros. E este Motibus para o Euro Truck Simulator 2 está previsto para o lançamento até o final da primeira semana do mês de outubro, se tudo correr bem. Em breve, Motibus Tour. Motibus Tour. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.